Hello, students! Let's start our class. Let's open our Positivos book on page 18, ok? Now, let's get our pencil and write the date. Very good! Number two, let's see. Writing the correct greeting. Greeting. Vejam, vocês vão olhar para a cena e vão escrever o greeting que vocês acham o mais adequado. Qual greeting é esse, teacher? Pode ser o good morning, o good afternoon, o good evening ou o good night. Como que nós vamos saber qual é? Olhando para a imagem, você vai olhar a imagem, vai analisar essa imagem e vai escrever se é good morning. Se a imagem parece ser com good morning, vai escrever na linha good morning. Se a imagem parece good afternoon, vai escrever good afternoon, ou good evening ou good night, ok? Um desses quatro, certo? O mesmo vocês vão fazer aqui, ó. O que será que elas estão falando uma para a outra? Good morning, good evening, good night, good afternoon? O mesmo aqui e o mesmo aqui, ok? Como que faz isso? Analisando a imagem, ok? Excelente! Now, let's see number three. When do you do? When do you sleep? When do you sleep? In the morning? Se você sleep in the morning, você vai escrever aqui nesse espaço, in the morning. Lembrando que a palavra when significa quando. Então, quando cada uma dessas atividades acontecem. Aí vocês vão dizer para a teacher se é in the morning, in the afternoon, in the evening ou in the night. Vamos fazer um como exemplo aqui. Se a teacher está olhando para a imagem do sleep. When do you sleep? At night. At night, ok? Concordam comigo? At night. When do you go to school? Quando? When? When? A teacher go to school in the afternoon. Então, vai escrever aqui nesse espaço, in the afternoon, ok? Play. Será que tem alguém que joga aí? Play. Play soccer, play videogame. Play any game. Ok? Qualquer game. Aí vai escrever qual parte do dia que é. Do homework. Hum, do homework. Se fosse a teacher, eu colocaria in the evening. Geralmente, eu faço homework. Quando eu tenho algum homework para fazer, eu faço in the evening, ok? Watch TV. When do you watch TV? Sempre pensem em praticar a pergunta when do you alguma coisa. When do you watch TV? Quando você assiste TV. When? In the evening? In the afternoon? In the evening? Ou in the night? Mas, teacher, até agora eu não entendi o que é para fazer. É para escrever qual momento do dia vocês realizam essas atividades aqui. Ok? E como que vocês vão escrever? Usando o in the morning. Vai ser, pode ser que repita, né? In the afternoon, in the evening, at night. Ok? Now, let's see. Page 19. Uau, excelente. Page 19. Brain teasers. Vamos treinar o nosso cérebro. Find parts of the day. Nós temos aqui um words hunt. E nós temos que encontrar essas palavrinhas aqui no words hunt. Afternoon, evening, night, morning. Ok? Very good. Now, we have another activity. Se nós estivéssemos em sala, a teacher pediria para vocês cut, cut, recortar, cut, todas essas cenas aqui, né? Cut, 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 and cut. Agora, vocês também vão recortar. Só que em vez de vocês estarem mostrando para o colega e falando, né? Pedindo para o colega dizer se é good afternoon, se é good evening, se é good night, se é good morning. Vocês vão pegar uma folha do caderno. Vocês vão colar essas imagens uma embaixo da outra. E do ladinho, vocês vão escrever qual greeting que é. Por exemplo, essa daqui, ó. Por exemplo, ó. Essa daqui, ó. Está acordando, né? Então, é good morning. Good morning. Então, do ladinho dessa imagem que eu colei, eu vou escrever a good morning. Como que eu faço isso, teacher? Recorta, cola no caderno de inglês, English notebook, um embaixo do outro e escreve cada greeting. Good morning, depois, good afternoon, good evening, good night. Ok? Essa é a tarefinha de casa. Marcaram aí? Very good. Now, let's see page 20. Page 20, let's look, listen, and repeat. Pay attention. L-A, zero A. It is 80 o'clock. Eight o'clock. Eight o'clock. São oito horas. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Se apressem. Se apressem. Acordem logo. Hurry up. Vamos lá. Hurry up. What time is it? Aqui vocês vão pegar o grifo a texto, a caneta, o lápis de couro, o que for, e vão circular. Vão circular e vão escrever isso aqui. What time is it? Significa que horas são. Pergunta chave para a nossa unidade. Vocês vão escrever bem aqui, nesse espaço aqui. O que significa what time is it? Que horas são? Como eu pergunto as horas em inglês, teacher? What time is it? Ok? Very good. Thomas, Claus, bad time, bad time. Time to sleep, time to say goodbye, good night. Hora de dormir. What time is it? What time is it? Acabamos de aprender o que é what time. Que horas são? It is ten o'clock. É dez horas. It is ten o'clock. Vocês notaram que está aparecendo essa palavrinha aqui, ó? O'clock. O'clock. Deixa eu circular ela aqui, ó. O'clock. E aqui em cima também apareceu. O'clock. O'clock é quando não tem minutos, a hora está inteira. Não é dez e um, né? Não é dez e dez. Não é dez e cinco. É dez em ponto. It is ten o'clock. Ten o'clock. Ok? Let's read again. L-A. Zero. It is eight o'clock. Hurry up. What time is it? Thomas, Claus, bad time. What time is it? It is ten o'clock. Very good. Page twenty-one. Let's see. Read, listen and repeat. Essa página é somente para nós praticarmos, ok? A gente não precisa fazer nenhum exercício. O exercício aqui é ouvir e entender o que está sendo falado, o que está sendo dito. Então, quando está dizendo assim, ó. It is five o'clock. Olha que hora que é. It is six o'clock. Six o'clock. It is seven o'clock. Seven o'clock. It is eight o'clock. Eight o'clock. It is nine o'clock. Nine o'clock. It is ten o'clock. Ten o'clock. It is eleven o'clock, eleven, it is twelve o'clock, it is one o'clock, it is two o'clock, it is three o'clock, it is four o'clock. Vocês vão repetindo aí depois de mim, volta o vídeo e repete. Vejam que apareceu para nós aqui até o number eleven, olha lá, eleven, twelve, ok? Aí nós já estamos praticando a escrita. Se eu tenho a question, what time is it? Se eu tenho essa question, eu vou ter que ter esses tipos de respostas aqui. What time is it? It is two o'clock, depende da hora do dia que é, não é mesmo? We finished, bye bye!